E aí galerinha, olha eu aqui, professor Celso Ramos, mais uma vez para dar mais uma aula de biologia. Não fique em casa aprendendo. Lembrando que você está em casa dando continuidade aos estudos da escola, você está frequentando a escola, você está aprendendo lá e vai aprender agora na nossa aula de biologia. Então nessa aula nós vamos trabalhar componentes celulares. Nós já estudamos os principais componentes celulares, vamos responder algumas questões. Está certo? Vamos lá. Sobre os nucleolos, é correto afirmar que... Então ele quer saber sobre nucleolo. O que seria nucleolo, pessoal? É aquela estrutura que fica no interior do núcleo, está certo? E ela tem algumas funções importantes. Vamos ver qual alternativa vai falar sobre a função dela. Então, letra A. Os nucleolos são estruturas celulares, aliás, estruturas nucleares, envolvidas por membranas e responsáveis pela formação do RNA mensageiro. Essa letra A, a informação está errada. Aqui, pessoal, quando ele fala que o nucleolo é uma estrutura envolvida por membrana. Não é. Você tem o núcleo da célula e no interior do núcleo nós vamos encontrar uma região, que é chamada de nucleolo, onde se produz, por exemplo, RNA ribossômico. Então, é o local do núcleo onde vai se formar os ribossomos, que é aquela organela responsável pelo processo de síntese proteica. Lembrando que em biologia, toda vez que eu falar em síntese, significa produção, produção de proteínas. Então, o ribossomo tem a função de produzir proteínas. E ele é produzido no nucleolo. E o nucleolo não é envolvido por membrana. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Os nucleolos são estruturas nucleares não envolvidas por membranas e responsáveis pela formação do RNA-R, ou seja, do RNA ribossômico. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, é no nucleolo onde você vai encontrar a produção de RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico vai migrar para o citoplasma da célula, que é aquele espaço que fica entre a membrana plasmática, ou seja, os limites da célula. Fica entre a membrana e o núcleo. E esse RNA ribossômico vai para esse local, juntamente com proteínas ribossômicas, eles vão se juntar e vai originar os ribossomos. O ribossom, ele não é uma organela feita de membrana. Ele é uma organela não membranosa. Ele é constituído por proteínas e por RNA ribossômico. Então, essas proteínas se juntam com esse RNA formando os ribossomos. Então, a alternativa é a letra B. Vamos ver o que tem de errado, pessoal, na letra C e letra D. Na letra C, ele diz o seguinte, os nucleolos são estruturas presentes em bactérias com funções análogas à dos núcleos dos eucarióticos. Na verdade, pessoal, o nucleolos tem a função de produzir proteína. Então, não vai ter nenhuma função parecida com a do núcleo. A letra D, os nucleolos são estruturas nucleares envolvidas por membranas. Já está errado bem aqui. Então, está errado a letra D por conta que ele está falando que no nucleolo existe membrana, delimitando os limites do nucleolo. Então, pessoal, só para mostrar para vocês, essa é a imagem obtida de um microscópio eletrônico. Onde nós podemos perceber aqui os limites de um núcleo celular. Esse limite aqui é delimitado por uma membrana, que é uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Mas no interior do núcleo, é onde a gente vai encontrar o material genético e vai ter uma região mais escura, que geralmente a gente consegue perceber no microscópio. Essa região aqui é o nucleolo. É aqui onde você vai ter um aglomerado de moléculas de RNA ribossômico sendo produzido. Então, é aqui o nucleolo. Próxima questão. Na aula de biologia, o professor fez a seguinte afirmação. A produção de ribossomos depende indiretamente da atividade dos cromossomos. Em seguida, pediu aos seus alunos que analisassem a afirmação e a explicasse. Foram obtidos cinco explicações diferentes que se encontram a seguir citadas. A sinal é a única afirmativa correta. Então, vamos só analisar aqui essa fala do professor. Ele diz o seguinte, A produção de ribossomos depende indiretamente da atividade dos cromossomos. Ele está falando aqui que os cromossomos são produzidos pela uma ação indireta dos cromossomos. Letra A. A primeira afirmação do primeiro aluno. Ele disse o seguinte, Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA ribossômico e proteínas, materiais utilizados na produção de ribossomos. Pessoal, os cromossomos não é feito de RNA. Os cromossomos são feitos de DNA. Nós vamos encontrar DNA nos cromossomos. A letra A está errada. Letra B. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA mensageiro e proteínas, materiais utilizados na produção de ribossomos. Não. Novamente, ele menciona que o cromossomo é feito de RNA e não é. Ele é feito de DNA. Agora, no finalzinho, ele colocou uma informação que é verdadeira. Quando ele fala o seguinte, que as proteínas, aliás, diz que os ribossomos são feitos de RNA e proteína. Só que não é mensageiro. Os ribossomos são feitos de RNA ribossômico. Então, a letra B está errada. Letra C. Os cromossomos contêm DNA. Este controla a síntese de ribonucleoproteínas que formarão o nucleolo e que, posteriormente, farão parte do ribossomo. Então, a alternativa correta, letra C. Nós vamos encontrar, formando os cromossomos, um tipo de proteína chamada proteínas estonas, com H. Estona com H. Ok? Essas proteínas, elas funcionam como se fossem aquele tubo de linha, porque o DNA se enrola em torno dela. E aí vai formar um emaranhado para poder constituir a formação dos cromossomos. Então, é proteína e DNA que vai estar constituindo os cromossomos. Vamos ver o que está errado da letra D e letra E. Quando ele fala aqui na letra D, ele diz o seguinte, os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA. Está errado aqui. RNA, não. DNA. E a letra E, ele fala, os cromossomos produzidos a partir do nucleolo fornecem material para a organização dos ribossomos. Não, pessoal, o cromossomo não é feito no nucleolo. O que é feito no nucleolo? São os ribossomos. Próxima questão. Sabemos que a célula eucariótica não é encontrada apenas em um grupo de seres vivos. Esse grupo... Aliás, vou ler novamente, pessoal. Sabemos que a célula eucariótica não é encontrada apenas em um grupo de seres vivos. Esse grupo está incluído no reino. Então, ele quer saber qual desses indivíduos aqui não pertence, não é formado por célula eucariótica. Vamos lembrar as características da célula eucariótica, pessoal. A principal característica de uma célula eucariótica é a presença de uma membrana que vai estabelecer os limites do núcleo. A membrana nuclear, conhecida como carioteca. Uma outra característica da célula eucariótica é a presença de organelas membranosas. Então, onde a gente não vai encontrar essas estruturas? Aí ele coloca os prototistas, animália, plantê, fuge ou monera. Nós sabemos que os organismos que são procariontes, eles não possuem a membrana nuclear, ou seja, não têm a célula eucariótica. E quem é procarionte, pessoal? São os organismos conhecidos como bactérias e cianobactérias. Então, as bactérias e as cianobactérias são procariontes. E qual é o reino a qual as bactérias pertencem? Reino monera. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental nas ciências biológicas. O japonês Yoshinori Yozumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do lixo celular e também ligada às doenças. Aí ele continua. Tanto no processo de autofagia quanto na heterofagia, aí ele coloca uma lacuna. Os... Uma lacuna. Atuam realizando a digestão intracelular. Então, pessoal, quem é que atua promovendo a digestão intracelular? Tem uma organela que tem a função de digestão. Ela possui enzimas digestivas no interior dela. Essa organela é o lisossomo. Então, eu já sei que o que tem nessa primeira lacuna é a palavra lisossomo. Está certo? Então, tanto no processo de autofagia quanto na heterofagia, os lisossomos atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se... Aí ele quer saber o que se forma após o processo de digestão. Pessoal, quando o lisossomo promove a digestão lá no interior da célula, ele vai se fundir com vesículas. Essas vesículas que contêm a partícula que vai ser digerida, ela vai se fundir com o lisossomo, ele vai jogar para dentro dessa vesícula enzimas digestivas. Essas enzimas vão atuar na partícula alimentar e ela vai ser digerida e vai ficar somente o restante. Que a gente chama... Vai ficar só um vaculo residual. Ok? Com os restos da digestão. Então, aqui o que eu vou encontrar nessa segunda lacuna é vaculo residual. Ok? Então, novamente, eu vou começar aqui. Tanto no processo de autofagia quanto na heterofagia, os lisossomos atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o vaculo residual, que pode ser eliminado por... Qual é o processo em que esse vaculo ele é eliminado para fora da célula? A gente chama esse processo de exocitose. Exocitose. Que também tem um outro nome. Que a gente chama de clasmocitose. Ok? Clasmocitose. Então, é eliminado por clasmocitose ou ficar retido indefinidamente no citoplasma da célula. Então, aqui ele só vai pedir quais são as palavras que ficam no lugar daquelas lacunas que a gente estava falando agora há pouco. Então, a primeira palavra é lisossomo. A segunda palavra é corpo residual ou vaculo residual. E a terceira é clasmocitose. A alternativa vai ser a letra B. Só para você entender o que eu acabei de falar nessa questão aqui. Apareciam uns nomes difíceis para vocês. Então, prestem bem atenção no que a gente falou na questão. Os lisossomos, que são organelas que promovem a digestão intracelular. O que é a digestão intracelular? A digestão que acontece dentro da célula. Então, existem dois processos de digestão intracelular. Um processo em que o lisossomo vai digerir partículas de dentro da célula. E o outro processo em que o lisossomo vai digerir partículas que a célula adquiriu ou que ela fagocitou. Ou seja, que uma célula englobou uma partícula externa. Quando o lisossomo digere partículas da própria célula, aí a gente diz que é a função autofágica. O termo auto quer dizer de si mesmo. E fágica vem de fagia. Ou seja, a própria célula come as estruturas dela mesma. As suas organelas ou estruturas internas são digeridas pela ação do lisossomo. Agora, se a célula absorve uma partícula de fora, que é uma partícula externa, aí ela vai fazer a função heterofágica. O termo hetero quer dizer diferente. Ou seja, ela vai comer, digerir partículas diferentes que não fazem parte da célula. Então, nesse desenho, nós podemos perceber a função autofágica e a função heterofágica. Então, como é que acontece a função autofágica do ribossomo? Aliás, do lisossomo. Quando a célula, por exemplo, digere uma órgã nela que está em excesso. Por exemplo, tem mitocôndria demais no interior da célula. Então, a célula vai eliminar o excesso de mitocôndrias. O que ela faz? Ela vai envolver essa organela que ela quer eliminar com uma vesícula, que a gente vai chamar de vacúolo autofágico. E essa vesícula vai se fundir com o lisossomo, que é essa vesícula cheia de enzima digestiva. Esse lisossomo vai se fundir a esse vacúolo autofágico, vai digerir a mitocôndria, vai ficar apenas os restos alimentares. E esses restos alimentares, eles vão aqui, pessoal, para onde? Eles serão eliminados para fora da célula. A gente chama de clasmocitose. É o processo em que a célula defeca. Ela literalmente defeca. Por outro lado, existe a função heterofágica, que é quando a célula absorve uma partícula externa. Por exemplo, imagine uma célula de defesa, um leucócito, que é uma célula de defesa. Quando ela encontra uma bactéria, que é um micro-organismo que não faz parte do organismo, do corpo do indivíduo. Então, o que ela vai fazer? Ao reconhecer essa bactéria como um corpo estranho, ela vai promover a formação do que a gente chama de pseudópode. Ou seja, pseudópode são emissões do citoplasma na direção do corpo que vai ser absorvido. Então, ela vai englobar essa partícula grande, fazendo a fagocitose. Essa partícula aqui é, no caso, uma bactéria, por exemplo, vai ficar dentro de um fagossomo, que é uma bolsa que envolve esse corpo estranho. Esse fagossomo vai se fundir com o lisossomo, repleto de enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas vão digerir esse corpo externo. Promovendo a digestão, vai ficar apenas os resíduos, que posteriormente serão eliminados também para fora da célula, que a gente chama de clasmocitose. Então, apresentei aqui para vocês a função autofágica, que é quando a célula digere partículas da própria célula, e a função heterofágica, que é quando ela digere partículas do meio externo. Está certo? Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos espermatozoides, que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial a sua penetração no ovócito e a fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada de quê? Qual é a organela que vai produzir isso aqui, pessoal? O que é o acrossomo? O acrossomo é uma bolsinha que fica na cabeça do espermatozoide, cheia de uma enzima chamada hialuronidase. É com H. Hialuronidase. Essa enzima atua ajudando o espermatozoide a penetrar ali na zona pelúcida, que é uma camada protetora do ovócito. Então, com esse acrossomo, ele libera essas enzimas e consegue penetrar, promovendo a fecundação. Então, essa organela, o acrossomo, ela é originada de qual organela? Essa organela que vai originar o acrossomo, pessoal, é o complexo golgiense ou complexo de golgi. Está certo? Então, ele vai surgir a partir do processo de formação do espermatozoide. Então, o acrossomo é isso aqui. Essa bolsinha cheia da enzima digestiva. Então, ela foi originada, se você prestar atenção, durante o processo de espermiogênese, que é o processo de diferenciação do espermatozoide, o complexo de golgi, que é essa estrutura bem aqui, ela começa a se diferenciar nessa bolsinha chamada de acrossomo. E aí, o acrossomo vai ficar bem na pontinha da cabeça do espermatozoide. A cauda, a gente pode perceber que tem mitocôndrias, bem aqui na base da cauda, para dar energia, para que o flagelo possa se movimentar. Então, pessoal, apresentei aqui para vocês algumas questões de como que pode cair na sua prova a respeito de organelas. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.